A dica do dia são justamente os PMIs, né, eu acho que é um indicador que a gente já vem falando há algum tempo, todo mês que sai a gente comenta um pouco sobre ele, e a sigla significa Purchasing Managers Index, do inglês, é um indicador que mede a atividade econômica de um país a partir de pesquisas mensais, realizadas ali por uma empresa privada, né, assim o PMI também é conhecido no português como Índice de Gerente de Compras, e o seu principal objetivo ali é fornecer informações sobre uma temperatura de alguns setores da economia, né, é uma espécie de termômetro para ver como é que anda o indicador, a indústria, serviços, por exemplo, né, e de certa forma antecipar um pouco o movimento de uma atividade, né, O PMI é calculado por uma empresa chamada HAS Market, que fornece informações, análises, soluções a nível global, né, e dessa forma o índice PMI aponta o resultado dessas pesquisas de negócios a fim de auxiliar os profissionais do mercado nas suas tomadas de decisão. O que acontece? Essa empresa, ela liga, né, ela entra em contato, faz uma pesquisa com alguns gerentes de indústrias, do setor de serviços, e aí com base nessa análise de quanto está sendo a compra, né, desses gerentes, por exemplo, para uma fábrica, é calculada uma média ponderada, né, desses dados estatísticos que acabam sendo mensurados por essas pesquisas que eu falei, mensais, né, e o indicador varia entre 0 e 100, sendo 50 o ponto central, né, se ele está acima de 50, que é o caso dos Estados Unidos essa semana, que veio 54.4, ele indica que a indústria, o serviço, enfim, o setor está indo bem. Agora, se ele está abaixo dos 50, 50, indica retração naquele indicador, tá? Então, além disso, o escopo ali traz orientações justamente para a tomada decisão, né, dos agentes de mercado, como a gente não tem atividade tão real-time, assim, né, tão, demora, por exemplo, no caso do Brasil, três meses para a gente ter um índice de atividade, de PIB, esse tipo de indicador acaba antecipando um pouco, de repente, o movimento de uma atividade. Se o gerente está comprando menos, menos, quer dizer que ele vai produzir menos, isso vai ter um impacto na atividade ali na frente. Então, o mercado usa muito os PMIs justamente para tentar antecipar um pouco, entender como é que está o sentimento do mercado em relação à atividade de uma forma um pouco mais antecipada, por isso, né, essa espécie de termômetro aí para a economia. Música Música